Fala aí pessoal, vocês estão no canal Games Detonados e hoje eu estou aqui com a 9ª parte do Detonado de Legend of Legiaia. Bom, na última parte a gente chegou aqui no Biron Monastery, encontramos aí o nosso terceiro protagonista. Vocês estão vendo o nome dele aí na tela, que é o Gala. E nós recebemos a missão aí do Mestre Zopu, que é tipo o mestre superior a todos os mestres aqui do Biron Monastery, que é um centro de treinamento. Que a gente tem que ir lá para as florestas, West Forest, reviver outro Genesis 3, como a gente reviveu na Realm e lá no MT Re-Coroa. Bom, vamos conversar com esse dealer aqui, vou mostrar uma coisa para vocês. Comprando aqui, a gente ainda não tem equipamentos para o Gala, só tem equipamentos para a Noah e para o Van. Porque a gente acabou de pegar ele e tudo né, ele está sem equipamento nenhum. E eu quero que vocês vejam aqui uma diferença, os status ali do Gala, o MP dele é 40, sendo que ele está no level 1. E a Noah no level 6, o MP dela é 40. Vocês viram aí esse jogo de equilíbrio aí, dos atributos que o jogo oferece para a gente aí, isso é muito interessante mesmo. Então, vamos entrar nessa porta aqui e vamos lá para a West Forest. O West é o Oeste, ou seja, para a esquerda. Opa! Esse aqui é o Oeste, nosso caminho. Vamos começar com a Maya aqui. Vano, é sobre Ringelm. A última noite eu estava pensando. Ó, isso não é bom. Sobre Mei, sobre Juno e outras coisas. Eu quero ter uma longa conversa com vocês, mas a Genesis 3 é mais importante agora. Vamos conversar depois, antes de você voltar, tá? Boa sorte, né? Beleza. Se a gente tentar ir por aqui, ó, pelo East Forest, não tem como, porque o Sonji vai para lá. Lembra daquele plano maligno do Sonji? Que a gente... Que ele ia na East Forest só com pretexto para pegar o Raceru que ele tem lá. Que tem lá, né? Não sei como é que ele sabe que tem um Raceru lá, mas... Vai saber, né? Beleza. Então, vamos aqui. A música já mudou já, a música de fundo. E vamos ver aí o primeiro... Nossa primeira batalha, né? Com Gala. Que inicialmente era a Master Teacher. Vou mostrar o mapa para vocês aqui, ó. Belemonastery tá aqui. Ponte envermelha a gente. Aqui é o West Forest, que a gente tem que ir. E onde tá saindo esse rio aqui, tem como ir por ali. Ali a gente vai encontrar dois monstros, que é o Gimmerge, que a gente já tinha visto. Só que ele no level 2. Eu não vou lá porque... Não tem necessidade. Não muda a história do jogo. Mas se vocês quiserem lá absorver ele com a Noa, que não tem e tudo. Prendendo o Raceru Terra. Fica a gosto de vocês. E um Tether, né? Um Tether a gente não viu. Vou mostrar para vocês ainda. Que tem como absorver também. Então... Fica a gosto de vocês aí. Eu não vou lá para não perder tempo. Mas... Se você quiser, você vai. Beleza. Vamos ver aí a primeira batalha. Com o nosso terceiro protagonista. Esse dois Ostrich. Spirit. Spirit. Vocês viram que ele começou com 0 de AP. Assim como todos. Esse Keys of Death desse Lipian aí. Vamos ver. Arrancou 1 de dano. Quando não arranca dano, a gente fica paralisado. E a gente só desparalisa quando o inimigo ataca a gente, né? Isso é bem ruim porque... A gente perde um... 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 Uma das nossas armas aí, né? Que é o... O Gala ou o Ano. Perde uns personagens aí. Percebam que ele está todo pelado, entre aspas, com nenhum equipamento. Vamos usar aqui um... Vamos ver... Hurricane. Com um chute para baixo. Vamos nesse... Vamos no Lipian. Tempest Break. Ah! O bom e velho Tempest Break. Nesse Ostrich B. E vamos... O Gala não tem nenhum... Nenhum golpe ainda. Vamos aprender um aqui com ele. Esquerda, direita, baixo. Vamos começar com um chute para baixo. Lembrando que todos os golpes... Todos os golpes de todos os personagens... A partir de agora, né? Que a gente pegou o Gala. Vão estar aí na descrição para vocês fazerem o download do arquivo. Se não me engano, está em formato de documento de texto. Sim. Acho que é. Então, confiram aí. Recomendo que vocês baixarem, porque... Os golpes faz... Ajuda bastante aí, né? Nossa, 203. Esse cara não morreu, cara. Lembrando, pessoal. Espera aí, vamos ver. Lá, New Arts. As vozes do Gala é muito doido, velho. Muito cabulosos os golpes que ele... Os golpes que ele dá. Ah, vamos usar uns qualquer golpe ali no Olympian. Ah, eu sei que eu vou matar. Eu sou foda. Não morreu. Mas o Gala vai matar ele. Lembrando, pessoal. Para vocês visitarem o canal do Sigma Games. Que é um parceiro aí do canal. Tá lá na minha box e tudo. Ele também faz detonado de Legend of Le Gaia. O detonado dele é muito bom. Ele fala muito bem. Tem uma desenvoltura ao falar. Muito bom. Muito bom mesmo. Matamos esse leap aí. E... E também estou fazendo detonado de Legend of Le Gaia. Nós estamos mais ou menos na mesma parte aí. Inclusive, eu fiz uma participação especial lá no vídeo dele. Que foi muito legal. Apesar do... Enfim. Foi muito bom mesmo. Recomendo o canal dele. Ele faz detonado de Vagrant Story. De Legend of Le Gaia. De Donkey Kong e Country 2. O cara é muito foda. Então, visitem lá. 100G, ó. Muito bom. Sempre bom ganhar dinheiro. Dinheiro nunca é demais. O pessoal fala aqui. Tudo em excesso. É ruim, mas... Não se aplicar o dinheiro. Eu sei que vocês estão pensando. Nossa. Você é... Extremamente mercenário. Vamos usar um Vera aqui. No carro. Eles usam Vera em tudo. Eu sei que não precisava usar Vera nesse povo ali. Mas eu quis usar pra... É bom que Vera vai desenvolvendo mais. Vai subindo de leve. A parte que a gente usa aí. Vamos, vamos. Tomara que não pegue nenhum monstro então. E bem-vindo a West Forest. Vamos, vamos. Vamos lá. Ah, musiquinha. Oh, as músicas são muito nostálgicas, velho. É muito boa as músicas desse jogo. Bom, pessoal. Era... Dois Lipian e um Frog. Pegou a gente emboscada. Mas eu pulei a luta. Eu fugi, né? Pegamos aqui um Hanglyph. Nessa floresta. Essa floresta tem vários itens. Ela é muito boa aí pra pegar itens e tudo. Oh, mais monstros. Opa. Naito. Monstro novo. A gente pode absorver. Percebam ali. Agora não dá pra ver. Que ele tem uma insigna ali do... Da escuridão, se eu não me engano, né? Esse é o Lipo? É o Lipo? Não dá pra absorver. E esse Naito ali, ele é muito bom de absorver ele. Porque ele vai ser muito útil pra gente aí. Opa. Não consigo. Eu tenho 10 points. Olha lá. Tem a insigna ali, ó. Parece que é a escuridão. Uma lágrima preta. É muito... Eu recomendo vocês... É obrigatório. Tô te mandando. Absorver o Naito. Naito, né? Bom, eu vou absorver com a Noa primeiro. Primeiro eu vou matar esse Lipian ali. Vamos usar o Tempest Break no Naito. E vamos aprender mais um golpe aqui com o Gala. Baixo, cima, esquerdo. E vamos completar aqui com um chute pra cima. Nesse Lipian ali, né? Esse Lipian é muito estranho. O Drill... Ah, não. Propla. Beleza. Absorve novo. Absorve. Absorve. Aê! De primeira, de primeira. Sentiu, né? Sentiu a potência do garoto. Mata, vã. Morreu. E morreu, né? Tomara que o Gala suba de level agora. Sobe, 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 sobe o Gala, sobe. Isso! Gala's level impressed. De... 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 Esse golpe é muito foda. Vai lá, vai lá, vai lá. Tomara que absorve. Nem sei se vai matar, velho. Defendeu. Ah, não. Pior que o Gala não tem a Seru. Como é que ele vai absorver? Tomara que não mate. Não mata, Gala. Ah, ainda bem. Ufa. Vou usar um Spirit com a Noa. Vou dar um golpe aqui qualquer. Com o Van. Esquerda, direita, esquerda. Vou dar um golpe... Não, vou dar Spirit com a Noa. Porque eu acho que ela sempre ataca primeiro, né? Senão ela vai acabar atrapalhando a gente e ir matando o Naito. Não vai dar pro Van absorver. Fio da... Nó, velho. Fio da mãe fugiu. Ah, que merda. Brincadeira, hein, velho. Caranagem. Chateado. Hashtag chateado. Chateado com o Cyanide. Opa. Vamos recuperar aqui. Estamos todos amarelos. Ah, não quero item. Eu quero Vera. Vera Cruz. Uh, Vera Cruz. Vamos aqui. O que que tem aqui, gente? Bauzinho. Medicine. Medicine. Vamos levar aqui e serve Medicine? Acho que eu já mostrei pra vocês, né? Cadê o Medicine? Medicine. Cure all status. Cura todos os status. Venom. Hot Venom. É... Paralisia lá quando o Lippian tirar o beijo da morte lá e tudo. Cura tudo. Tudo, tudo. Opa. Vera. Vera, cara. Vera. A gente tem que absorver com a Noa. Com o Van a gente já tem. Com a Noa a gente não tem. Com o Gala e nem a Seru tem. Mas enfim, né? Vamos lá. Pessoal, não se esqueçam de visitar o canal do Sigma. Vou... Tá lá na minha box do canal. O box é aqueles canais recomendados. Tá do lado. E visitem lá. Ou melhor, tá aqui na descrição. Eu quero que vocês visitem lá. O canal dele tá muito foda. Beleza. O Van, a gente tem que absorver o Nightton, né? Vamos usar um Tornei do Flame. Agora eu apelei. Tornei do Flame misturado com esse Hyper Elbow ali. Agora eu apelei, Nightton. Quem mandou-se fugir? E o Gala, eu vou dar qualquer golpe aqui, ó. Ele já tem dois golpes, uhul. Vamos usar mais um golpe. Esquerda, direita e esquerda. Eu sei que o Van vai matar. Os dois, ambos vão matar. Mas que que fosse. Absorve, absorve, Noa. Aff. Não absorveu. É, Noa. Não foi dessa vez. Drill. Essa Drill enche o saco. Bom, agora o Van vai absorver. Eu tenho certeza. Tornei do Flame. Que merda, velho. O cara defendeu. Agora o Galo vai matar. Ah, ainda bem que defendeu. Se você fugir... Olha, esse... Tô com raiva desse Nightton, velho. Esse Nightton tá me fazendo raiva. Tomara que o Van ataque primeiro que a nua. Ah, se ele fugir, velho. Não sei o que eu faço. Ainda bem, né? Absorve, Van. Por favor, cara. Absorve, 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 absorve. Ah, vem aqui. Eu vou pular as lutas todas a partir de agora. Desse vídeo, né? Tá lá o Haceru dele. Todo bonitinho. Por enquanto. Depois vai ficar saindo os espetos cabulosos aí. Desse Haceru. Vamos lá. Quero sair das florestas nesse vídeo ainda. Nem que eu acelere o... Fertil... Aff, velho. Vou pular essa luta. Bom, mais Dripens, né? Agora, nessa plantinha aqui que a gente vai usar o Fertilizer. Que a gente tinha pegado lá, né? Tinha pego. Sei lá. Nossa, que planta estranha, Van. O que é isso? Vocês não sabem nada? Oh, que gala folgado, velho. Isso é chamado de Bridge Grass. Ou seja, a grama... Uma ponte grama, né? Está pequena agora, mas depois vai ficar grande. E a gente pode andar, né? Andar sobre ela. Oh, então nós não podemos comer. Ah, eu sei. Van, gala. Nós temos um fertilizante que a gente achou naquele baú, certo? Vamos dar essa Bridge Grass. Mas... Uma coisa para crescer. Hum... Pensei que vocês eram tolos. Mas isso é uma boa ideia. Esse gala todo folgado, né? O que você... O que você quer dizer? Gala. Burru. What the fuck? Vamos usar... Fertilizer no cabuloso. Doido, né? Burru. Burru. O que é burru? Mais um baúzinho aqui. Door of Light. A gente vai usá-lo, né? Vamos por aqui. Não, a gente tem que vir aqui pra cima. Porque tem um baú ali em cima, né? Nossa. Vou recuperar aqui meu... Meu HP. Que esses monstros acabaram comigo. Tentando fugir, eles vão deixando. Ah, mas... Nossa... Nossa MP acabou com o van. Tem mais um baú aqui. Noah Farrell. Isso é um... Equipamento pra Noah. Vamos lá equipar com a Noah. Best Equipamento. Aumenta o nosso ataque pra 70. Sobrou um... Nail Glove. Depois a gente vai vender esse Nail Glove. O ruim é que os equipamentos desvalorizam muito, né? Quando a gente compra. A gente compra ele... Com alto preço. Alto custo aí. E... Pra vender a gente vende a peça de banana, velho. É muito par isso. Ae, absorvemos o Vera com a Noah. Finalmente. Eu ia até pular essa luta aqui, mas... Mostrei só essa parte pra vocês aí. Vamo lá, vamo. Nossa, só com Racer usada. Nossa, será que isso existe? Só com Racer usada o cara mata o Vera, né? Sentiu. Van e Gala subiram de level. Uh, beleza. Pelo menos alguma coisa boa, né? Bom, a Noah então já absorveu o Naito e o Vera. Falta só o Van, né? Opa, lugar de salvar. Deve ter treta por aí. Vamo salvar. É sempre bom salvar, né? É sempre bom salvar, né? Isso foi um vídeo da luta das... Nossa, luta das batalhas, WTF. Beleza, vamos por aqui. Creio que não é nada demais. Genesis 3. Essa Genesis 3 está um pouco diferente, não está? O Gala... Aí o Gala fala, né? Isso? Isso é a Genesis 3? Ela está morta. Não parece ter um poder para tirar o Mist da Terra. Mas não importa. Van, vamos fazer o que tem que fazer. Nossa, luta toda folgada. Tem alguma coisa errada. Van, tem alguma coisa errada. Conhece Genesis 3. Isso é diferente da MTV Coroa. Terra, o que está acontecendo? Silêncio. Nós chegamos tarde. O veneno do Mist matou essa Genesis 3. A Noah chorando, coitada. Essa Genesis 3 está morta. Mas eu pensei que... Você e o Meta pode dar vida à Genesis 3. A gente chegou muito tarde, né? A Noah. Aí o Gala. Em outras palavras, nós vamos... Nós vimos aqui à toa, né? Não tem nada que a gente pode fazer. Vamos parar de gastar nosso tempo e voltar para o Bairro Monastery. Opa. Hey! Não, desculpa. Eu gritei. Van, alguma coisa está nascendo. Está crescendo. Esse Glow. Isso é chamado de Haceru Egg. Ou seja, um ovo de Haceru. É um Haceru Egg. É um Haceru Egg. Que sorte. Esse é o último Haceru Egg que continua vivo, né? Meta. Eu vou combinar nossos poderes e a gente pode chamar esse Haceru Egg para a gente, né? É isso aí. Nossa. Que feio, né? É triste, né? A Genesis 3 morto. Van. Agora pegue o Haceru Egg. Esse Haceru Egg deve ficar aprisionado, né? No nosso Haceru. Van tocou essa parada e guardou. Então... Beleza. Agora a gente tem o Haceru Egg. Van, o Haceru Egg precisa de poderes para se tornar... Hã? Tome cuidado com o Haceru Egg. Ele precisa de poderes para a gente destruir, né? Não posso esperar que esse Haceru Egg se torne um Haceru, né? Esse é um ovo de Haceru. Ou seja, vai nascer um Haceru desse ovo. Espero que Sonji... Esteja guardando a Isforce lá, né? Opa. O quê? Nossa. Deu treta, hein? Tretou bonito. Vixi. 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 Você vai ver uma fumacinha ali. Esse... Esse som... Esse sonho... Essa luz está vindo do bairro Monastery. O que está acontecendo? Van. Monastery pode estar em perigo. Perigo. Nós temos que voltar lá. Agora você está preocupado, né? Galo, filho da mãe. Agora esse cara preocupa, né? Porque é interesse dele. Então vamos salvar ele aqui. Quando é interesse dele, ele preocupa, né? Só olha para o bico dele. Vamos salvar, que é sempre bom salvar. Até a música mudou. Ouça um só. Bom, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E ao som dessa música aí, arrepiante. Que eu acabo esse vídeo. Desculpe aí se eu acabei muito avulso esse vídeo. Porque deu um problema lá na minha gravação e tudo. Mas sempre eu vou tentar arrumar aí. Vocês viram esse fundo novo aí. Assista o meu último vídeo. Clicando aí no vídeo que você está passando aí na tela. Me siga lá no Twitter, no Instagram. E visitem lá meu Tumblr. Que é o galetonados.tumblr.com Que está aí na tela. E é isso aí. Até a próxima. E valeu. E valeu.